Olá Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar sobre as últimas do nosso Vasco. Infelizmente, um vídeo de ressaca após a eliminação do Vasco na Copa do Brasil, nas semifinais da Copa do Brasil. Hoje, domingo, domingo chuvoso aqui no Rio de Janeiro, dia 20 de outubro. Vamos falar sobre essa eliminação e não é uma caça às bruxas, mas vamos fazer uma análise. O Vasco foi eliminado porque o time é fraco. Tá bom, o elenco como um todo é um elenco fraco. E de quem é a culpa? Por que o Vasco tem um elenco fraco? A gente tem que se conformar com isso? Ah, perdemos também, tadinho. O elenco é fraco? O torcedor do Vasco tem que ficar conformado com esse discurso? Tem que aceitar isso numa boa? Puxa, é um ano de reconstrução, é austeridade. Essas palavras, reconstrução, austeridade, e por isso não consegue um time forte? Poxa, o Vasco ainda tá meio cansado de ouvir. Será que o caminho é esse mesmo? Só existe essa possibilidade? Ou existem culpados? Por que o Vasco não se reforçou na janela do meio do ano? Não tinha dinheiro? Será que não tinha dinheiro? Vamos conversar sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir pra que você deixe seu like aqui no nosso vídeo, né? Como eu venho sempre dizendo, o YouTube só começa a mostrar o vídeo pra mais vascaínos depois que ele entende, ele e o YouTube entende, que esse vídeo é relevante. E o vídeo só se torna relevante pro YouTube com a quantidade de like, né? A gente não sabe qual é o número de likes correto que transforma o vídeo em relevante. Mas a gente sabe que precisa de like. Então é aí que eu peço a ajuda de vocês. Ajuda o canal aí, cara. Dá o like nesse vídeo. Já ajuda o YouTube a entender a relevância e a importância do vídeo e mostrar o vídeo pra mais vascaínos. Se você não gostou do vídeo, ou não gosta do canal, não gosta de mim, sei lá. Não é o canal que você espera, não gostou. Não tem problema nenhum, cara. Vai lá e dá o dislike. Também registra a sua insatisfação. Até pra que a gente possa entender e criar uma estatística e melhorar. A ideia aqui é melhorar sempre, tá ok? Deixa aí o seu registro, o seu like ou o seu dislike. De preferência o like, né? Não paga nada, né? Pra deixar o joinha. Não paga nada. É totalmente grátis. E você contribui muito com o nosso canal. E se você ainda não for inscrito no canal Gigante Vascaíno, então eu pedi pra que você se inscreva. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações. Aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. E se você puder dar aquela moral pra gente de pegar o link desse vídeo e compartilhar naqueles grupos que eu sei que você faz parte. WhatsApp, Telegram, Facebook, né? Aqueles grupos de Vasco. Coloca lá o link. Fala, ó, tem vídeo novo lá no canal do Gigante. Vai ver o que o cara tá falando lá. Vai ser legal. Eu acho que o vídeo de hoje vai esclarecer algumas coisas. Pelo menos, vamos tentar olhar bem essa narrativa que tá sendo colocada aí. Ah, mas o Vasco não tem dinheiro. O Vasco não fez uma janela boa no meio do ano. Porque o Pedrinho pegou a bagaça da 77 parte e não tinha dinheiro. Será que não tinha dinheiro? Ou tinha pouco dinheiro e foi mal investido? Vamos conversar sobre isso. Vamos trazer fatos, né? Nada de suposições. Vamos trazer fatos aqui. Analisar em cima de fatos. E aí vamos ver quem é o culpado. Alguém tem que ser responsável por um time que tem esses perebas todos dentro do elenco. Então alguém tem que ser responsabilizado com isso. E aí a gente vai ver quem é o culpado ou o maior culpado. Ou se todos são culpados. Ou se é o treinador o culpado, né? De repente o culpado é o treinador. Hoje eu quero dar um recado diferente também. Pra gente começar, antes da gente ir pro vídeo. Que é o seguinte, olha lá. Tá aí na tela. Se você tem alguma empresa, né? Você que é vascaíno, assistindo vídeo, tem alguma empresa. E queira fazer uma ação, uma promoção. Ou até patrocinar aqui o canal. Patrocinar live. Patrocinar os vídeos gravados. Entre em contato com a gente, comercial.gigantevascaíno.com A gente tá abrindo cotas de participação pra quem tem interesse em divulgar a sua empresa, o seu negócio aqui no nosso canal. A gente tem valores bem abaixo do mercado. Você vai gostar muito de fazer essa parceria com a gente. É uma coisa que vai ser bem legal. Tá bom? Anota aí, ó. Nosso e-mail é comercial.gigantevascaíno.com Eu sou o André Luiz. A gente vai se falando por e-mail. Depois a gente entra em contato pelo WhatsApp. Estreita a relação. A gente faz tudo aqui pra você. A gente faz a arte. Faz o vídeo. Se você não tiver, a gente coloca aqui no canal. A sua empresa divulga aqui. Porque Vascaíno ajuda a Vascaíno. Dito isso, vamos para o nosso vídeo. Bem, meus amigos. E aí? Existe mesmo um culpado? Ou não existe um culpado, né? Na capa do vídeo eu coloquei aí o Paiva, o Pedrinho, o Felipe e o Marcelo Santana. Estão na capa do vídeo hoje aí. Serão esses os culpados? São todos os culpados? Ou é só o Paiva que é o culpado? A gente bate muito no treinador, né? Ah, porque ontem ele botou o Rossi. Eu falei isso na live do pós-jogo ontem. Olha só. Antes eu não tinha visto ainda a entrevista coletiva dele. Porque eu não assistia a coletiva porque eu estava fazendo o pós-jogo, né? Mas depois eu fui assistir a coletiva. Fiquei até tarde vendo o jogo ainda. Vendo a coletiva. E aí é só. O Paiva falou mais ou menos o que eu tinha falado no pós-jogo. Qual era a ideia do cara? O cara tomou o empate. Ele precisava o quê? Sufocar o Atlético Mineiro. Ele precisava partir para o Atlético Mineiro. Ele deixou o Coutinho. Ele botou o Paiva e deixou o Coutinho. Pra quê? Pra que ele tivesse dois jogadores enfiando bola. Ele já tinha o Rayan na esquerda que não estava funcionando bem. Que o Rayan entrou também num sono. Não sei por que um cara de 18 anos entra numa decisão. É o jogo da vida do cara. O cara entra como se estivesse tomando um café ali na barreira. Trocando ideia com os amigos e tal. Não está ligado na importância do jogo. Perdeu todas as bolas. Não foi bem. Mas enfim. Você vai para uma outra análise. A gente vai tentar analisar os motivos dos culpados. E aí o Paiva vai. Ele falou isso na entrevista coletiva. Ele precisava amassar. Ele precisava pressionar. Então qual é a melhor jogada que o Vachutei para fazer gol? É a bola cruzada com o Verrete. O Verrete já tinha conseguido se sobrepor a alguns zagueiros. Algumas vezes ao zagueiro. Então eu vou aumentar o volume de bola na área. Eu vou cruzar a bola na área. Então eu tiro um lateral que estava morto. O Paulo Henrique estava cansado. Boto o Puma mais um pouco para trás. Como lateral. Mas também o Puma vai à frente. Também cruza. E tem que botar alguém aberto pela direita. Aí o cara olha para o banco de reservas dele. Quem ele vê como opção para jogar ali pela direita. Ele tem o Maxime. Que ele mesmo falou na entrevista coletiva. Que joga mais para dentro. Mais para o meio. Não é um cara que joga aberto para cruzar a bola. Tem o Jean Davi. Que não joga. A bola ia chegar no Jean Davi. Ele não falou isso. Mas a gente sabe que a bola ia chegar no Jean Davi. O Jean Davi ia perder todas as bolas. E tem o Rossi. Olha a pobreza do elenco do cara. Olha a pobreza de opções do cara. A gente pode até questionar. Mas ele podia ter um Léo Jacó no banco. Não tem porque ele não veio colocando. Mas para o jogo de ontem ele não tinha. Ele não fez. Esse é um outro erro estratégico. A gente vai ver. Mas ontem. Quando ele olha para o banco. Ele tem Rossi. O Jean Davi. O Anão. E o Maximil Domingues. E aí o cara tem que botar alguém, cara. Ele optou pelo UNIT. Vai o Rossi. Que não jogava há três meses. Que conseguiu pegar uma bola. Olhar para o marcador. Dar um tapa na frente para sair correndo. Jogou a bola para fora. Para a lateral. O cara não conseguiu dar um tapa reto na bola. Ele deu um tapa para sair correndo. Só que ele jogou a bola para fora. Para a lateral. É ridículo. O jogador profissional. Ah, ele não joga há três meses. Não importa. O cara é um profissional. Tem que saber tocar a bola reto. Ele não pode tocar a bola para fora. Isso é coisa de ridículo. Mas enfim. Quem é o culpado? O culpado é o Paiva. Eu acho que de todo mundo aí. O menor culpado é o Paiva. Porque o elenco que deram para o cara. É um elenco podre. Um time ruim. O time do Vasco é um time ruim. Mas aí vem o Pedrinho dizer que a gente não tinha grana. A gente fez uma janela de mediano ruim. Porque a gente pode até reclamar que o Galdames, que o Rossi, que o Rojas, que isso tudo é jogador de... da Série Sete Partes. Na contratação da Série Sete Partes ainda. Ok, do Alexandre Matos, Série Sete Partes. Tá bom. Legal. Bacana. É mesmo. Tá com a razão. Só que quando o Pedrinho assume em maio, que ele tem a janela do mediano, ele já sabia que tinha essas barangas todas lá. E ele tentou até se desfazer. O Galdames, o Rossi não aceitou. O Galdames não conseguiu fechar com a Universidade do Chile. O Rossi recusou a proposta absurda do Goiás. Não dá para entender porque o Rossi preferiu não jogar no Vasco do que jogar no Goiás. É uma proposta maravilhosa. Porque o Rossi tem contrato com o Vasco. Repetindo aqui. O Rossi ganha 400 mil reais. E ele tem contrato com o Vasco até dezembro. E o Goiás ofereceu um contrato de dois anos para ele. Ganhando 300 mil reais. Ele teria que abrir mão de 100 mil reais. Porém, para que ele não tivesse que abrir mão de 100 mil reais, o Vasco ofereceu pagar os 100 mil reais até dezembro. Então ele ia ter o contrato dele com o Vasco e ganhar 400 mil até dezembro garantido. Só que 300 mil o Goiás pagava e 100 mil o Vasco pagava. A partir de janeiro ele ficaria só com 300 mil do Goiás, mas com um contrato de dois anos. Dois anos garantidos. Então multa é recisória. E o cara preferiu não assinar esse contrato e ficar no Vasco sem jogar. Caramba, hein? Olha o nível de jogador que você tem no elenco. Um cara que se esconde e que não quer jogar. Para mim ele não quer jogar. O Vasco estava feliz no Vasco ganhando 400 mil e não vou jogar. Porque ele ia ganhar 400 mil, mas ia ter que jogar no Goiás. Pô, ganhar 400 mil sem jogar é melhor do que jogar. Para mim isso é vergonhoso. Para mim isso é uma coisa horrorosa. Na minha história aqui, na minha vida, eu nunca tinha visto isso no futebol. Nunca vi um negócio desse. O jogador de futebol querer não jogar. Olha. A menos que ele tenha um negócio aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se tem, se a mulher dele tem algum negócio aqui no Rio, ele. Mas o cara não querer jogar, prefere esperar encerrar o contrato. Agora ele vai ter que correr atrás do clube em janeiro. Ele tinha um contrato de dois anos na mão. Ele não quis. Olha, muito estranho. Mas aí o Pedrinho que não conseguiu se desfazer de todos os jogadores na janela do Mediano. Se desfez do Prachedes. Se desfez do Zé Gabriel. Mas o do Galdanis não conseguiu. O do Rossi não conseguiu. O Rojas é só no final do ano. Tentou também se livrar do Rojas. Não conseguiu. O Vasco tentou colocar o River Plate na jogada. Mas o River Plate falou. Não, não quero ele de volta não. Fica com vocês aí essa baranga. Ele vai pagando o salário desse cara aí. Então até o dezembro vai ficar. E aí o Vasco precisava de um zagueiro. Era claro que o Vasco precisava de um zagueiro. O Vasco estava em oitavo lugar na janela. Tinha o Alisson ainda e tinha o David. E o time estava em uma crescente e indo melhor. E aí o Pedrinho vai na janela e diz que não tem grana. Antes não tem grana pra contratar ninguém. A gente tá sem dinheiro e tal. Enfim. A janela do Pedrinho é o Coutinho. Pô, mas o cara trouxe o Coutinho. Pra começar ele não trouxe o Coutinho. O Vasco não trouxe o Coutinho. O Coutinho veio pro Vasco. O Vasco só abriu a porta e recebeu o Coutinho. Ele entrou e falou. Opa, quero jogar aqui. O Vasco não foi atrás do Coutinho. Não pagou o Coutinho. Não comprou o Coutinho. Nada. Tanto é que o Vasco não sabia nem como ia ser. Se ia ser empréstimo. Se ia ser contrato direto com o Coutinho. O Vasco não sabia. Quem negociou tudo isso foi o Coutinho com o Aston Villa. Quando eu falo Coutinho, o staff dele. Os empresários dele e tal. Ele que negociou direto com o Aston Villa. O negócio veio pronto pro Vasco. Vai ser um empréstimo até junho. Depois a gente renova. Ele fica livre do Aston Villa. Ele faz um vínculo direto com o Vasco e tal. Enfim. É isso. A história é essa. O Vasco não contratou o Coutinho. Pelo contrário. Ainda trouxe, segundo o Edmundo. Amigo do Pedrinho. Que diz que foi sim. Uma imposição do Coutinho. De trazer o Alex Teixeira e o Souza. E aí trouxe o Alex Teixeira e o Souza. E olha. Eu vou te falar uma coisa. Aí eu não vou falar que... Tá errado. Tá errado. Uma empresa séria não pode acontecer. Não pode acontecer. Mas aí, coitado Pedrinho. Você vai deixar de trazer o Coutinho? Por causa de 300 mil reais? Pô, é 300 mil reais. 150 para o Alex Teixeira e 150 para o Souza. Para jogar em mais um ano no Vasco. Você vai abrir mão do Coutinho? Olha a situação. Aí eu acho que não. Acho que o cara tinha que trazer o... Eu vejo que ele fica numa sinuca. Aí é uma questão de negócio. Tem política. Tem negócio. Cara, eu acho que aí o presidente se colocou numa sinuca e acabou trazendo. Eu não sei. Eu acho que eu trairia também. Porque é o Felipe Coutinho. É um grande nome do futebol internacional. Mas que não tá bem. Mas eu ainda acho que o Coutinho vai dar um caldo. Eu acho que o Coutinho ainda vai jogar. Eu acho que o Coutinho vai jogar. Ainda nesse campeonato brasileiro, o Coutinho vai entregar. Ele tá melhorando a cada jogo e tal. Ontem foi mais ou menos. Jogou mais ou menos. Mas se entregou com muito mais disposição do que o Pae. O Pae, deu carrinho, marcou. Ele marca mais do que o Pae, que também é cinco anos mais jovem do que o Pae. O Pae completamente morto, desinteressado. Não tá muito afim mais. O Pae, eu acho que tem que sentar com ele amanhã. Fazer uma reunião com ele. Pô, cara, não quer jogar mais. Desde que o Coutinho chegou, todo mundo tá legal. Todo mundo tá afim. Você perdeu aquele... Aquele elã de ser o... O brilhante da equipe. Você perdeu. Você tá se sentindo ofuscado pelo Coutinho. Não quer. Quer ir embora? Vai, cara. Vai pra França. Vamos lá. Abre a mão aí, ó. Ninguém paga nada a ninguém. Você pega teu avião. Vai embora. Tipo, pô, manda uma placa pra você. De agradecimento. Pô, de dar dez títulos de sócio-proprietário. Quando você quiser, vem aqui no Rio. Tem uma festa pra você. Mas, pô, vai embora, cara. Sai fora. Não quer jogar. Não quer ficar no Vasco. Não quer jogar. Vai embora. Acho que é uma conversa que tem que ter com o Pae. O cara não tá rendendo nada. Então, o Rio vai desqualificar ainda mais o Enem, porque é até o final do ano. Você tem essa história. Mas, enfim. Mas, se você tinha o Coutinho. Estamos falando de contratação na janela. Tinha o Coutinho e tinha que trazer essas duas barangas. Então, as duas barangas e o Coutinho, ok. A contratação tinha que ser feita. Aí, você tem o Emerson Rivaldo Rodrigues, que já era uma contratação, veja bem, que tava acertada pelo diretor de futebol anterior. Ante do Marcelo Santana. Aquele que, quando o Vasco demitiu o Álvaro Pacheco, ele se demitiu junto e esqueceu o nome do cara. O Vasco demitiu ele e ele pediu demissão. O Vasco demitiu o Álvaro Pacheco e ele pediu demissão. Cara, esqueci o nome. Tô com a imagem dele aqui no meu rosto, mas eu tô esquecendo o nome dele. Não lembro o nome do cara. Ele ficou pouco tempo, né? Não lembro. E aí, o Pedrinho contratou o Marcelo Santana. Ok que o Marcelo Santana, quando chegou no Vasco, já tinha todo o processo encaminhado, que a janela tava abrindo, do Emerson Rodrigues. Eu acho até que o Emerson Rodrigues chegou antes do Marcelo Santana. São detalhes de dia. Já tava acertado o Emerson Rodrigues. Só que o Emerson Rodrigues, quando foi acertado, ele foi contratado lá naquele evento que teve, não sei o que, fute, lá no México. Esse evento aconteceu no dia do jogo Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo, no Maracanã. O jogo dos seis, que o Vasco levou de meia dúzia, o diretor executivo do Vasco, eu esqueci o nome do cara, rapaz, que veio do Cruzeiro, ele tava lá, junto com o Vitor Basto, que era o chefe de scout na época do Vasco, eles estavam nesse evento, porque esse evento tinha uma apresentação, tinha alguns painéis, algumas telas de apresentação de negócio de futebol, mas tinha também, depois, rodas de negócio, mesas de contratação, onde você sentava com vários empresários, e então os jogadores eram oferecidos e o Vasco contratou o Emerson Rodrigues ali. Veja bem que de vários jogadores que foram ofertados, provavelmente ao Vasco, o Vitor Basto, que era o scout, o diretor executivo lá, que veio do Cruzeiro, gostaram do Emerson Rodrigues, do Colômbia. Trouxeram o colombiano, o Emerson Rodrigues. Tá bem, o contrato dele é por empréstimo, ele veio do time da Colômbia e tal, ele tava emprestado ao Inter de Miami, o Inter Miami já tinha devolvido ele pra um outro clube, ele tava jogando em outro lugar, aí veio pro Vasco, tá bom, é empréstimo, tá legal. Mas tem salário. Você vai inchar a folha, você já meteu 300 mil na folha pra pagar Alex Teixeira e Souza, isso tudo é Pedrinho. O Pedrinho, depois daqueles 6x1, o Pedrinho tinha que ter chegado lá, e os caras falaram, não, não, pera aí, esse cara não. Vamos ver esse cara, pô. Não, esse cara não conseguiu jogar com o Messi, cara. Vamos ver esse cara. Pô, esse cara não joga nada, pô. Vocês viram o jogo do cara? Ou é só o DVD? Tá contratando pro DVD de novo? Vasco contrata pro DVD? Ô, Vitor Bastos, coloca aí o scout do cara. Vamos ver esse scout aí. Quanto espaço certo ele dá? Porque o scout dele não deve ser bom. Porque ele não é bom. Quantas jogadas ele consegue finalizar? Ele erra muito, cara. Não, esse cara não. Ninguém fez uma análise no Emerson Rodrigues e trouxeram o Emerson Rodrigues. Ah, não, ele não tem custo. Ele vem por empréstimo só pelo salário. Cara, mas mesmo assim, né? Tem que pagar o salário do cara. Nem sei quanto ele recebe. Mas ele deve receber pelo menos uns 300 contos no Vasco. 250, 300 mil no Vasco. Deve ser o salário do Emerson Rodrigues. Aí você já tem 300 mil das duas barangas que vieram com o Coutinho. Mais 300 mil do Emerson Rodrigues. Já tem meio milhão aí, 100. 600 pau. Mais um milhão e meio do seu Coutinho. Você já botou em 2 milhões e 100 a tua folha. Você contratou 4 jogadores, 2 milhões e 100 de folha e você, dos 4, só um que está se aproveitando. Ah, mas o Emerson Rodrigues está sendo aproveitado porque o David se machucou. E mesmo assim, porque não tem outro. Aquele horroroso. Mas as coisas vão piorar. O Vasco não contrata um zagueiro na janela porque não tem grana. Aliás, o senhor Marcelo Santana faz um papelão no último dia de janela tentando contratar um zagueiro do New Olds Boys, lembra? E aí o New Olds Boys mandou os documentos do cara depois da meia-noite. Foi uma retaliação por causa que a C7P não pagou o esforza. E aí os caras não fizeram uma negociação. Tinha que botar o esforza no meio, a negociação. Se você queria trazer o zagueiro. Graças a Deus que não trouxe o zagueiro porque o zagueiro tinha 1,60m de altura. Desculpa, 1,70m de altura. Zagueiro baixo. Zagueiro baixo de pé direito. Você já tinha no elenco o João Vitor, já tinha o Michael, já tinha o Rojas e tem o menino da base, o Lingo, que não está sendo aproveitado. O Lingo, tudo bem, tem 3 caras na frente dele, profissionais. Ele tem que estar comendo a bola para ele entrar porque tem 3 caras profissionais. Os 3 não são essas maravilhas todas. O João Vitor, para mim, é o melhor de todos eles ao titular. Mas o Michael está mal, o Rojas está mal. Mas mesmo assim, tem o garoto da base. E você, dentro do recheado, tem que justificar. Você não pode pegar o garoto da base e colocar ele como titular direto. Não pode, não funciona assim. Você perde o grupo. O grupo tem que entender o que você está fazendo, o treinador está fazendo. Senão o cara perde a moral com o grupo. E aí, já pensou a felicidade que o Rojas vai ficar? Eu não tenho chance nenhuma. O cara bota o cara da base. Como é que ele sai? O cara da base é melhor do que eu, se eu não jogo. Tem que deixar o cara jogar uma partida ou outra. Você tem que botar o Rojas, mas depois você botar o Lincoln. Então, o Lincoln era mais difícil de entrar. Ele entrou naquele Internacional porque estava todo mundo suspenso, machucado. E aí, ele entrou naquele jogo. Jogou até bem, fez até gol, né? Mas jogou bem como zagueiro. Mas do outro lado do Léo, você só tem o Léo de pé esquerdo e o Luiz Gustavo, que treina com os profissionais, mas não entra, não joga. Quando você tira o Léo, que o Léo está mal, você improvisa um zagueiro com o pé direito. Isso que está errado. Tem que continuar falando. O Michael e o Rojas, vocês estão brigando pela vaga com o João Vitor. Aqui na esquerda, eu vou botar o Luiz Gustavo. Se ele for mal, aí eu vou começar a tentar improvisar um de vocês. Mas eu não posso ser... Eu não posso ser um zagueiro que já treina com os profissionais com o pé esquerdo e você continuar improvisando um outro. Você faz isso porque o cara é garoto da base. É o menino da base. Se é um profissional, você perde o elenco. Mas como é um garoto da base, você perde o grupo. E não perde nesse caso porque é o menino da base que se cala, segura a onda. Minha hora vai chegar, minha vez vai chegar. Aí volta para o sub-20, para jogar no sub-20. A gente vai se fazendo assim. E isso são escolhas erradas que o Paiva veio fazendo. E aí a gente discute. Porque esse não era o modus operandi do Paiva. Esse não era o modus operandi do Paiva. O Paiva era um cara que colocava o jogador da base. Mas eu ainda vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Eu vou, se não tiver perdido o raciocínio, eu estou ainda na janela do seu... do Pedrinho. Do Pedrinho e do seu Marcelo Santana. Que aí no último dia tentaram trazer o zagueiro do Nioto Zubal de 1,70m com o pé direito que não tinha o mínimo sentido. Graças a Deus nem trouxe. Você precisava de um zagueiro de pé esquerdo. Você precisava de meias atacantes. Porque naquela época você tinha o Emerson Rodrigues e o Rayan para ser reserva do Aderson e do David. Você já estava vendo que os dois eram fracos. Se acontecesse alguma coisa, como aconteceu com o Aderson e com o David, e não estou nem falando de contusão, uma suspensão, pegar dois jogos de suspensão, você ia ter problemas. porque você tinha Rayan e Emerson Rodrigues, que era fraco. Era esses dois que você tinha. E aí o Vasco traz o Jean Davi. Jean Davi, que era Jean Menezes, né? Jean Davi. 37 gols pelo Toluca do México, 37 assistências. Cara, o futebol do México não é o futebol brasileiro. Será que ninguém foi lá assistir o Jean Davi jogar? E não viu a fragilidade dos adversários? O Jean Davi, não sei se vocês estão sabendo, ou esqueceram, sabendo, tá? Porque isso é público. Essa informação que eu estou dando não é nova. Aliás, não é uma informação. Já saiu na mídia isso na época, né? O Jean Davi foi contratado por um milhão e meio de dólares. É. Um milhão e meio de dólares hoje, dá mais ou menos aí 25, 7, quase 8 milhões de reais. 8 milhões de reais pelo Jean Davi. 8 milhões de reais, Pedrinho. Você tinha 8 milhões de reais. Não sei se você pagou a vista, não deve ter pago, pagou escalonado, mas dentro do seu fluxo de caixa tinha 8 milhões de reais, mesmo que escalonado, para você investir. Você investiu no Jean Davi. Você, o Scout, não é mais o Vitor Bastos, o Vitor Bastos já saiu, tem um novo que você trouxe no Flamengo. Vocês contrataram o Jean Davi por 8 milhões. Mais salário. Não tinha dinheiro, Pedrinho? Ou tinha dinheiro e colocou errado? Vai piorar a situação, vai piorar. A gente vai chegar no Maxime Domingos. Depois que o Adi se machuca, a janela está para fechar e você vai lá e traz o Maxime Domingos do time de Portugal. Eu nem sei se o Maxime Domingos vai ajudar ou não, porque ele não joga. Alguma coisa acontece e ele não joga. O Paiva diz que ele joga mais pelo meio e que ele precisa se adaptar. Pô, o cara chegou em julho, né? Em agosto. Ele foi registrado em agosto. Dia 6 ou 7 de agosto foi registrado. Já passou agosto, todo, setembro, todo, já estamos na metade de outubro. O cara ainda não se adaptou ao futebol brasileiro? Pô, tem que explicar para ele. O futebol brasileiro é um pouco diferente de Portugal, porque a bola é redonda, a grama é grama e 11 contra 11. Em Portugal não é assim, é diferente? E que esse cara tem que se adaptar? Ô, peraí. Aí a pegada é diferente? Pô, pessoal, vai pegar isso jogando, cara. Se ele não jogar, ele não vai se adaptar. Ó, topo furado para mim, isso aí é historinha para o boi dormir. E aí o Vasco gastou um milhão e meio no Maxime Domingos, contrato de quatro anos. O cara tem 28 anos de idade, contrato de quatro anos por um cara desconhecido, um milhão e meio de euros. O euro está 6,17. O euro está 6,17, se eu não me engano. Então, vou botar aqui a 6 reais para fazer a conta de cabeça. Um milhão e meio dá 6 vezes 5, dá 9 milhões de reais. Com o 8 do Jean Davi, nós estamos aí com quanto? Com 17 milhões de reais. Com 17 milhões de reais, você traria um baita de um zagueiro. Você não trouxe. Você não fechou. Você não contratou zagueiro nenhum. Você ficou olhando para a Europa, queria o Lianco, queria o não sei quem, o não sei quem fechou com o Corinthians, o Lianco fechou com o Atlético Mineiro. Você não trouxe zagueiro nenhum. Você não trouxe zagueiro nenhum. O Atlético Mineiro foi lá e ajeitou o time dele, que estava tomando muito gol, trouxe lá o Batalha, trouxe o Lianco, ajeitou a zaga. Você não conseguiu, Pedrinho. Marcelo Santana, você não conseguiu. Tá bom, tinha acabado de chegar, mas cara, quer ver aquele discurso, nós temos que ser assertivo na janela? Não foram. Não foram assertivos, contrataram mal. Contrataram mal. O Vasco é um time muito inocente, muito bobinho na sua gestão. Olha o Atlético Mineiro, vamos dar uma olhada no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro inventou uma contusão do Aarana, o Aarana se machucou realmente, sentiu, mas não era grave. Mas o Atlético Mineiro não queria o Aarana na seleção, porque ele queria o Aarana inteiro para o jogo de ontem. O Aarana é um dos destaques, o Atlético Mineiro inventou uma lesão grau 2 e disse que ele estava em recuperação. O Aarana não treinou a semana toda. Você acha que o Aarana estava com uma lesão grau 2 e jogou 90 minutos ontem? Num campo duro, molhado? Você acredita nisso? Você acredita nisso, torcedor? Você consegue acreditar nisso? Que o Aarana realmente estava com uma lesão de grau 2? Ou o Atlético, ele estava com uma lesão qualquer? Ou o Atlético poupou o cara e tirou o cara da seleção de propósito? Combinado com ele, claro, preciso de você, você não sabe por quê? São 30 milhões garantidos na Copa do Brasil. Se chegar a Libertadores, a final da Libertadores, e se ganhar a Copa do Brasil, o Atlético pode ganhar a Copa do Brasil, vai fazer 70 milhões na Copa do Brasil, ganhar a Libertadores, faz 200 milhões no ano. Assim, ele está na semifinal também da Libertadores. Se chegar a final da Libertadores, e ganhar a Libertadores, e ganhar a Copa do Brasil, são 200 milhões no bolso, cara. Então é muito importante, não vai ceder jogador para a seleção, olha o pensamento dos caras. Agora, o Vasco, não tem os 30 milhões da Copa do Brasil, porque podia estar garantido o vice-campeonato da Copa do Brasil, porque não investiu no seu time, por causa da austeridade, por causa que prefere gastar 17 milhões mais no Jean Davi e no Maxime, que não joga. E isso me tira um pouco a esperança de um 25 melhor, porque sabe quem vai estar de frente na janela do Vasco, em 25, é o Marcelo Santana, que pode ser um maravilhoso gestor, parece que o cara é bom de CT, o cara é bom de botar processos, e o Vasco precisa disso, precisa de um cara que faça isso, de colocar os processos no lugar, o pessoal gosta dele, diz que ele trabalha muito bem, mas está devendo, na concentração, desculpa, na contratação, ficou, está devendo. E é por isso que o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. Ah, o time é fraco, mas o time é fraco porque também não foi reforçado, ou foi mal reforçado. Você faz cinco contratações na janela, só uma joga? Não, o Emerson Rodrigues também joga duas, mas o Emerson Rodrigues joga mal. ele joga porque o David se machucou, senão não jogaria. Se você traz cinco jogadores, e você não tem ninguém para melhorar o teu time, você olha para o banco e continua o mesmo deserto de opções. Porque o jogador, você para de contar com ele na segunda apresentação do cara, porque você vê que o cara não consegue jogar futebol. Se você traz o Jean Davi, que não joga nada, você traz o Emerson Rodrigues, que é um enrolado, peladeiro, o Jean Davi só está jogando porque não tem ninguém, porque o Rayan é um idiota. Se o Rayan tivesse um pouquinho de inteligência, você ia falar, pô, o momento é meu, é agora, essa vaga é minha. A vaga era do Rayan. Mas o Rayan não joga, não quer jogar. Tem uma ideia de 12 milhões de euros pelo Rayan, vende? São 70 milhões, cara, vende agora. A torcida paga a passagem para ele, o Ferranti não precisa nem mandar ele ir, não precisa nem pagar a passagem, a torcida paga a passagem. O Rayan devia pagar a passagem para o Rayan, para o pai, porque é o Valkymar, que foi zagueiro do Vasco, campeão pelo Vasco, o Valkymar, botava o Valkymar, a esposa, os irmãos do Rayan, tudo no avião. Vai, meu filho, são 70 milhões para o Vasco, com mais 20% do direito federativo, não tem muito o que negociar nem pensar. Vai, pô, vai para a Fiorentina. Vai ser banco lá na Fiorentina, vão te pre... vão rapidinho, vão emprestar ele para algum lugar e vão vender ele. Vai acabar na Turquia, na China, não vai dar jogador. Do jeito que ele jogou ontem, um jogo de final, um jogo que você está com sangue nos olhos, o cara entra morto. Um cara de 18 anos. Não. O Rayan está tendo a chance da vida dele, porque ele sobe da base para o profissional e é tudo que o jogador da base quer é pegar um cara profissional na posição dele que seja horroroso. e ele tem isso. Melhor, o Rayan estava num momento tão diferente da carreira que ele subiu da base profissional e não tem um profissional que dispute posição. a vaga era dele, mas ele não consegue jogar. Isso aí não é culpa do Vasco. Deu azar. Porque o cara na base comia bola. O cara era um novo Pelé na base. Guardando as devidas proporções, se você olhar a base 2020 e 2021, os dois grandes jogadores de revelações do Brasil que era a seleção brasileira eram o Hendrick e o Rayan. Eram os dois da seleção brasileira. Os dois que rivalizavam. Teve uma final. Vasco e Palmeiras, que o jogo que foi a Tessas e o Palmeiras ganhou, que o Hendrick comiu a bola, acabou com o jogo em São Januário, acabou com o jogo lá, o Vasco perdeu de quatro lá. E aqui foi 2x1. Foi 1x0 para o Palmeiras, acho que em São Januário. Não, acho que foi 2x1 Palmeiras em São Januário. E 4x1 o jogo lá. O Hendrick comeu a bola nos dois jogos. Mas o Rayan jogou também pra caramba. Eram os dois que rivalizavam na categoria sub-20 a nível nacional. O Hendrick foi e o Rayan ficou. Nem sei se o Hendrick vai, porque o Hendrick também, a gente vê um jogo para a seleção brasileira aí, e tal, e o Mosca Morta também. Mas ele foi, o Palmeiras conseguiu vender ele bem para o Real Madrid. Vendeu. O Vasco não conseguiu fazer dinheiro ainda com o Rayan, porque o Rayan não conseguiu aparecer. Não consegue jogar no profissional. Não sei qual é o problema desse menino, não sei nem problema psicológico. O Vasco tem psicólogo, tem psiquiatra. Nós somos o único clube com psiquiatra que tem grandes coisas. Quem daí? Não está resolvendo, não está ajudando. Tem que ajudar os caras, pô. O Rayan não está conseguindo jogar. Tem alguma coisa acontecendo com o Rayan. Aí ele está fora de posição. Então ele tem que chegar e falar, eu só vou jogar na minha posição. Minha posição é aquela ali. Eu jogo no lugar do Verret. Se o Verret sair, eu jogo. Não sei se é isso. Mas o Rayan tem que se posicionar, porque ele está se queimando. Ontem ele entrou pela esquerda. Não conseguiu fazer nada. Totalmente perdido. Nada, nada, nada. Pegou uma bola para arrancar, se enrolou, perdeu a bola. Então, um cara daquele tamanho, forte, com a explosão que ele diz que ele tem, bom na cabeça, bom de chute, não consegue. Não consegue jogar. Então, esse é um problema do Vasco. O time é fraco? O time é fraco, mas podia ter se reforçado na janela. E o Vasco perdeu a janela. E não foi por falta de dinheiro. Foi por incompetência do seu Marcelo Santana e do Pedrinho. Esses dois foram incompetentes na janela. Porque, ah, eu não tenho dinheiro, mas tem 17 milhões para trazer Jean Davi e Maxime Domingues. E eu não sei se o Maxime Domingues é pereba. Não sei, porque o cara não jogou. O jogo que ele jogou, os 10 minutos que ele jogou contra o Palmeiras, eu gostei. E o jogo que ele jogou contra o Juventude, não achei ele tão ruim. Não achei ele horroroso. Eu achei que ele não pode ser opção atrás do Maxime Domingues. Ou, desculpa, atrás do Emerson Rodrigues. Eu até jogaria com ele, mas não sei. A gente não vê o treino. A gente não sabe como é que é o dia a dia. A gente não sabe como é que está a situação. Mas o Maxime, eu não posso ainda dizer que ele é pereba, que ele não vale. Mas o Vasco gastou 17 milhões num cara de 28 anos contrato de 4 anos com esse cara e o cara não joga. Veja bem, você traz um cara de 28 anos de idade para o contrato de 4 anos e o cara não joga. Você paga 9 milhões nesse cara e esse cara não joga. E aí, entra Felipe e Rafael Paiva. Alguém tem que chegar. Por que esse cara não joga? Contratou errado de novo? Tem que ser responsabilizado, cara. É o Marcelo Santana que é o culpado? É o Pedrinho? Quem é o culpado que contratou essa baranga? Ele é baranga? Não, ele é bom. Então por que ele não joga? Porque o time é ruim. Se o cara é bom e o time é ruim, esse cara é bom tem que jogar. Não entendo o que está acontecendo. Essas coisas têm que ser explicadas. Outro problema que eu acho que nós temos que entender, então falando de contratação da janela, a culpa é do Pedrinho e do Marcelo Santana, sim. O time não se reforçou, perdeu a vaga na Copa do Brasil por ser um time fraco, por ter zagueiros fracos e ontem até jogaram bem, ontem não podemos falar que a culpa foi do zagueiro, mas no primeiro jogo o Léo entregou os dois gols. Na verdade é essa. Está em décimo lugar no Brasileiro porque o time desandou a fazer besteira, com esse negócio de ficar invertendo o Maicon, o Fernando fica invertendo o Maicon. Inverte o Maicon para um lado, inverte o João Vito para um lado e aí sete partidas tomando saco porque você não tinha uma segurança ali. O Léo voltou ontem e deu segurança, mas o Léo é aquilo, ele vai fazer três jogos muito bem e vai errar bizonhamente no quarto jogo. Ele é assim, cara. Ele se desconcentra, ele erra, ele vacila, ele não consegue fazer uma sequência de dez jogos bons. Ele não vai conseguir fazer, ele vai errar. Então, ele vai errar bizonhamente, mas os outros também erram bizonhamente porque você não tem um jogador, você não dá chance. Eu não estou dizendo, parece que eu falo que o menino da base é o salvador da pátria. Não é, mas você tem que deixar a gente ver o cara. O cara tem que jogar. Eu não posso crer que o Luiz Gustavo é pior do que o Maicon invertido na posição. Não posso acreditar que o Luiz Gustavo é pior. Eu vi o jogo da base, do sub-20. Eu vejo jogos do sub-20, eu gosto de ver. E eu vejo esse Luiz Gustavo jogar pra caramba. Eu vi o Vitão, que é reserva do Lincoln, joga muito na base. Nós não temos um zagueiro assim num profissional. Ah, um profissional é uma coisa, a base é outra, eu sei disso que é, mas tem que deixar o cara jogar. Esse cara não vai ser profissional nunca, vai ser profissional, vai explodir em outro time. Complicado, cara. O Vasco tem que começar a deixar jogar. Esse Luiz Gustavo, ele é jogador, cara, ele é um cara diferente, ele é alto, ele é forte, é diferente de que a base do Vasco vinha fazendo zagueiro, Miranda, Ricardo Graça, né, os caras foram aí. Então, tem muito erro de gestão no Vasco. O time é fraco? O time é fraco, mas tem muitas coisas erradas. Você pegou o Paixão, que era um pontinha animado, que podia estar ajudando hoje, já que o Alisson se machucou, o Paixão tinha vaga nesse time, cara. O Paixão tinha vaga, mas você emprestou o cara lá pra Ucrânia, porque ele teve problema com o treinador. Você tirou um Barros, que hoje é destaque lá no Amazonas, é Série B, mas ele está disputando, ele é destaque, e o Barros tem vaga no Vasco hoje. Não sei se vai ser titular. Mas você olha pro banco, você vê Galdames e Esforza. Galdames e Esforza não podem, o Barros joga mais do que os dois. Mas o Barros teve problema com o treinador, que era o Ramon Dias, que só não tinha problema com os gringos, com os argentinos. E o Alexandre Matos não estava nem aí pra isso, o Lúcio Barbosa, que se diz vascaíno, não estava nem aí pra isso. E aí quando o Pedrinho chega, ainda está morto. O Barros já está emprestado e o Paixão já está saindo do Vasco lá pro empréstimo, lá pro time da... Acho que foi da Ucrânia que ele foi. Não estou lembrando agora, mas acho que foi num lugar assim. É um futebol alternativo. E hoje ele seria uma opção, o Paixão seria uma opção, o cara da base que era uma opção. O GB é uma opção, mas não entra. Não entra. Por que o GB não saiu? Por que o JP sumiu? O JP andou jogando mal. Entrava de volante, estava jogando mal. Mas o JP se descobriu na base como 10. Está jogando de 10, está jogando bem pra caramba. Por que ele não pode dar uma chance pra esse cara? Tira o mão do Paixão e ir embora, cara. Desiste do Paixão, cara. Abre mão do Paixão, deixa o Paixão ir embora, cara. Deixa o Paixão seguir a vida dele. O Paixão não quer mais jogar, cara. Está na cara que o Paixão não quer jogar. Então você precisa tomar algumas decisões de gestão, cara. Porque senão você vai fechar portas pro cara que está pedindo passagem como pedindo da base. O Vasco teve muito problema de condições esse ano. Paulinho, Jair, Estrela, Addison, Dave. Eu sei, isso é um complicador. O time já é fraco. E você tem cinco desfocos importantes. Jogadores importantes e o Estrela estava começando a brilhar, a aparecer. Você teve esse problema. A gente entende isso. Mas você podia ter consertado a rota no meio do ano. E não é falta de grana. Porque você tinha 17 milhões. Pelo menos um zagueiro se traria. 17 milhões. Pelo menos um zagueiro se traria. Vê o Botafogo aí, cara. Olha o scout do Botafogo. Olha os zagueiros que o Botafogo contratou. Olha os jogadores que o Botafogo tem. Quem conhecia esse time do Botafogo antes de começar o campeonato, cara? Pô, o Vasco não consegue ter zagueiros, cara. Eu acho que não consegue ter dois zagueiros bons. Pagou uma fortuna pelo João Vitor, que é um jogador nota 7. Não é esse zagueiro nota 10. Não é seleção brasileira. E uma fortuna pelo cara. Maus negócios feitos. Aí foi a época da SAF. Tudo bem. Mas por que não corrigiu a rota agora? Na janela do meio do ano. Já com o Pedrinho, que entende futebol. Com o Felipe. Com o novo scout. Com o Marcelo Santana. Pô, esses quatro... Os caras só fizeram besteira, cara. A janela do meio do ano do Vasco é ridícula. E ela é a responsável, sim. A janela ruim, ela é a responsável pela eliminação da Copa do Brasil. Você tem um elenco fraco, um time fraco, que foi eliminado na Copa do Brasil, que abre mão de 30 e poucos mil reais por causa que você não fez uma janela decente. No mínimo decente no meio do ano. Com essa alegação falsa de que não tinha grana. Porque na hora de contratar o Jean Davi tinha dinheiro. Na hora de contratar o Maxime Domini tinha dinheiro. E ia dar o dinheiro pro New World's Boys pra trazer um zagueiro de 1,70m. Porra, como é que não tem dinheiro, cara? Então não. Então, vamos parar com essas historinhas. Vasco agora tem que juntar os cacos. Perdeu essa grana. A grana era importante pro Vasco. Perdeu a grana. É juntar os cacos, tentar ajustar. E agora, ó, partir pra dentro do brasileiro. O jogo é contra o Cuiabá. Tem que vencer. E a gente tem que começar a ganhar pelo menos 3 jogos pra se garantir na Série A, respirar e recomeçar tudo de novo ano que vem. É isso. Infelizmente, a torcida do Vasco tem que ficar passando por essa situação. Mas nós não podemos aceitar essas narrativas de que, poxa, perdemos porque o time é fraco. Tá bom. Perdemos porque o time é fraco. O time bateu no teto, fez o melhor que podia. Sim. Mas quem tá atrás tinha que ter melhorado, tinha que ter qualificado o time. E não qualificou. E não veio que o negócio de austeridade porque não tinha grana. Tinha grana. Tanto tinha grana que você gastou mal. Não pode contratar um jogador como o Jean Davi. O Vasco não pode ter um jogador como o Jean Davi. O Vasco não pode ter um jogador como o Emerson Rodrigues. Esses caras não podem passar na calçada de São João Anuário. Não podem. A história do Vasco não permite um Jean Davi e um Emerson Rodrigues. Não permite. E o seu Pedrinho sabe disso. Jogou bola. Felipe sabe disso. Jogou bola. Não pode. Não pode ter esses caras no elenco. Não pode. E aí, como é que você vai fazer agora? Quem vai comprar o Jean Davi? Porque ele é jogador do Vasco. Não é emprestado, né? É jogador do Vasco. Eu nem vi o tempo de contrato dele. O Máximo Domingos são quatro anos. Mas o Jean Davi é jogador do Vasco. E aí, você vai votar ele aonde agora? Olha o problema que tu arrumou, seu Pedrinho. Ninguém quer o cara porque o cara é horroroso. Horroroso. É um anão. Não joga nada. O Emerson Rodrigues peladeiro. Horroroso. É titular do Vasco. Ah, mas ele tem como é que eu não esqueci a palavra. Ele tem muita disposição. É voluntarioso. Ah, ele é muito voluntarioso. Porra, eu quero saber o cara é voluntarioso. Eu quero saber se o cara joga futebol, pô. O que adianta dele ser voluntarioso? Onde ele até não jogou mal, não, cara. Ele veio e defendeu. Ele é voluntarioso. Ele correu pra caramba. Ele brigou. Mas quando a bola chega no pé dele não acontece nada. Não acontece nada. Ele é um deserto de ideias porque ele não sabe e a culpa não é dele, não. Ele não sabe jogar futebol, cara. Ele não conhece. Ele e a bola são dois problemas graves, cara. Ele corre mais do que a bola. A bola fica entre as pernas dele. Toda hora ele se enrola. Às vezes ele se balança pra lá, balança pra cá e consegue fazer um dibble mas aí ele chuta errado, chuta mal. Até que o chute que ele deu ontem bateu na perna do Batalha. Até achei que ele não ia chutar, né? Acho que é o Coutinho da bola pra ele. Dessa vez ele resolveu chutar. Chutou, não chutou a mão não. Chutou direitinho. Aí eu tinha um zagueiro na frente desviou, ok. Mas foi a única coisa que ele fez o jogo todo. Defendeu? Defendeu pra caramba. O cara correu, deu a vida, saiu com câimbra, ok. Voluntarioso. Não tô dizendo que o cara é chupa-sangue, não, não. Mas o cara é ruim. Esse cara não pode jogar no Vasco. Esse cara não pode ser titulado do Vasco, cara. O Jean David não pode estar no elenco. Ele não pode beber a água que é servida pros jogadores do Vasco. O Gatorade não pode dar pro Jean David. Não, não, você não. Você não joga nada. Você não vai tomar Gatorade pra quê? Não pode chupar laranja. Não pode sentar pra chupar laranja com os caras no vestiário. Muito fraco. Então tem que tomar uma ciência pro ano que vem, né? A gente vai falar ainda de elenco no ano que vem. Tem muito tempo pra falar sobre isso agora. É falar sobre três vitórias. Nós precisamos ganhar três vitórias. Mas se tem algum culpado, a ideia do vídeo hoje é essa. Se tem culpado, tem. Tem culpado. E quem são os culpados? É o Paiva e o Felipe que fazem parte da comissão técnica por não terem potencializado e dado oportunidade pros jogadores da base. Não sei por quê. Porque o seu Paiva tava fazendo isso e de repente mudou o rumo. Só coloca agora a veterano. Só coloca profissional pra jogar. Não coloca mais o menino da base. O único menino da base que tem chance é o Rayan e o Leandrinho. Não sei por quê. O JP nunca mais teve chance. Porque o Lincoln não tem chance. Porque o Luiz Gustavo não tem chance. Porque o Lucas Eduardo volante não tem chance. Que é mais jogador do que o Esforza. Ontem você botou o Esforza? Porra, que é isso? Você tinha que botar o Lucas Eduardo mas não tava no banco. Porque não tem oportunidade. Porque não joga no Vasco. Não tem chance. Não é que tá comendo a bola no Sub-20 mas não tem chance no Vasco. O time do Sub-20 do Vasco tá ganhando tudo. E não é possível que você não tenha jogador lá que sirva pro profissional que é um time horrível. É um time de baranga. O profissional do Vasco é uma barangada danada. Aí você tem uma base que tá ganhando tudo e essa base não serve? Vem pra testar? Pelo amor de Deus, cara. Mas aí, agora vai ter que ir. Como é que vai jogar? Agora tem que vencer o Cuiabá. Tem que vencer o Bahia. Tem que ganhar os jogos em casa agora. Esses dois jogos tem que ganhar. o Vasco tem que ganhar. É guerra. A torcida tem que falar agora pressionar e é guerra e botar pra quebrar. Tem que ganhar. Não pode empatar. A gente precisa ganhar. A gente precisa fazer oito pontos, né? Três vitórias, nove pontos e aí se garante com os 46 pontos tá garantindo a Série A e aí vê o que se vai conseguir uma sul-americana beliscar alguma coisa. Mas, culpados? Existem sim. Na parte técnica por não potencializar a base o seu Felipe Loureiro o Maestro e o Paiva que mudou de rumo não sei se foi pro frouxidão mas é culpado. Porque ele que é o treinador não é ele que é o treinador então pede o boné fala mesmo olha só eu era uma coisa agora é outra mudou pra mim vou pedir meu boné acabou vai embora, cara. Eu tenho certeza que você vai arrumar emprego em qualquer lugar então sai fora. Mas não tá lá também mordendo o osso não tem moral pra gritar e falar falta um pouco de personalidade. Paiva e o Felipe são responsáveis por isso. Pedrinho e Marcelo Santana responsáveis direto pela janela de Mediano horrível a janela Mediano do Vasco que é responsável direto pela eliminação da Copa do Brasil perdeu Pedrinho 30 milhões porque você é frouxo você foi covarde e preferiu contratar duas barangas o Jean Davi e o Maxime e ia contratar uma outra do Unions Boys então dinheiro tinha né Felipe mas você foi covarde ou incompetente pra não trazer um zagueiro e não trazer um jogador de lado de campo o Vasco precisando desde janeiro se fala que o Vasco precisa de mais um zagueiro pela esquerda e de um jogador pelo lado de campo mas você que entende de futebol pra caramba não conseguiu fazer isso é porque na teoria é mole na prática é bem diferente a gente sabe disso é isso bem pra encerrar o vídeo acho que o vídeo ficou grande pra caramba mas desculpa mas tinha que falar e a gente acaba ficando alterado porque não dá pra aguentar essas do Vasco então pra encerrar pedir pra que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo o seu like ele é muito importante pra gente já falei isso lá na abertura do canal do vídeo hoje e se você puder também se inscrever se você não for inscrito se inscreve vai lá e ativa o sininho e notificações daquela opção toda que sempre que tiver vídeos novos aqui no canal o Youtube mesmo te avisa e pra reforçar essa campanha que nós estamos fazendo agora se você é vascaíno e tem uma empresa que você queira anunciar aqui pra vascaínos quer saber como é a nossa audiência uma audiência qualificada a nossa audiência aqui do canal gigante saber o perfil da nossa audiência qual a idade qual o estado que tem mais audiência no canal aqui do gigante se é Rio de Janeiro ou se é um Amazonas Brasília nós temos uma audiência no Brasil inteiro então se você procura a gente a gente bate um papo mostra pra você você vê se é interessante a gente conversa aí nós temos cotas agora de patrocínio aqui pro canal tá bom venha colocar a sua marca a sua empresa junto ao canal gigante vascaíno vem um abraço fiquem com Deus comenta aí o que vocês acham dessa história do do Vasco dos culpados né uma história desse vídeo se você concorda comigo aí que os culpados é o Pedrinho e o Marcelo Santana pela péssima janela que foi feita no meio do ano e o seu Paiva e o seu Felipe na parte de técnica por não potencializar e não permitir que a base comece a aparecer no Vasco e você fica sem opções quando o Alisson quebra e o David quebra você não tem opções porque você não veio potencializando a base ao longo do campeonato o Atlético ontem numa semifinal precisando empatar o jogo já tava empatando de um a um precisando pra levar tinha que acabar o jogo um a um ele botou um ganho dezenove anos o Vasco não bota ah o Vasco botou de dezoito mas é o Rayan né cara o Rayan meu Deus do céu o Leandrinho também não entrou não jogou nada parece que a gente pegou os caras que não que não estão se dando bem pra jogar parece que pra jogar no profissional do Vasco a condição é não jogar bem deve ser isso sei lá gente um abraço fiquem com Deus até o vídeo de amanhã tchau 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 tchau